A noite de fantasias de Yolanda e Norberto será jogada para debaixo do tapete com a volta de Rashid em Renascer, porém, o segredinho deles não vai durar muito tempo. O comerciante acabará dedurando o que ocorreu enquanto o amigo estava fora, e o libanês ficará em choque ao saber que a ex-dona patroa quis arrastar o vizinho para o quarto na novela. Rashid vai passar uns dias sem saber da safadeza regada a cachaça até Norberto dar com a língua nos dentes. A revelação acontecerá durante o casamento de Buba e José Augusto. A cena está prevista para ir ao ar no dia 9 de agosto. Rashid já estará desconfiado e não vai participar da festa, preferindo cuidar do bebê de Teca dentro do casarão de José Inocêncio. Preciso abrir o jogo com você, misera. Depois o senhor não precisa mais olhar na minha cara, se o senhor não quiser. Mas primeiro me escute, anunciará Norberto, que travará antes de começar seu relato. O estrangeiro vai querer saber desde quando o amigo e Yolanda estão juntos. É o que desgrama? Eu mais aquela doida ali? Na lua! Que dois doidos juntos só presta se for fazendo cheque no manicômio. Mas é que... Teve uma coisa. Um dia, quando o senhor não estava aqui, vai declarar o dono da venda. Ele contará que viu a religiosa dançando com a camisa de Rashid e resolveu ajudá-la a matar a saudade, colocando as roupas do libanês. Só que Yolanda ficou com raiva e decidiu se vestir de jacutinga também. Rashid começará a entender o que aconteceu, afinal, conhece bem as fantasias da sua companheira. Norberto explicará que ela se vestiu de mulher da vida para o falso Rashid, que no caso era ele. O papo doido, entretanto, será compreendido pelo libanês. Norberto lembrará que eles beberam demais. A coisa só se acabou mesmo quando ela me convidou pra subir pro quarto. Ele revelará. Como sobe pro quarto, indagará Rashid, horrorizado. Mas nós não subimos. Quando digo nós, é nem eu e nem o senhor. Que eu nunca ia fazer uma coisa dessa com o amigo. Seja como for, eu apaguei ali no quintal, que nem um mendigo, e aqui tamo nós outra vez. Resumirá Norberto. Rashid ficará magoado pelo fato de o amigo ter escondido isso dele. O libanês dirá que esperava mais de Norberto. Amargurado com a dupla traição, ele decidirá abandonar Yolanda para que ela fique livre para todas as fantasias que quiser realizar na novela. Veja o que mais vai acontecer em Renascer. Marçal é rendido por alguém que estava escondido na mata. Heriberto e Bento brigam na festa de casamento por causa de Kika. Norberto faz uma revelação a Rashid e conta sobre a noite que ele e Yolanda passaram juntos após uma bebedeira. João Pedro e Sandra reatam a relação e estão felizes. Rashid decide deixar a vila, e diz a Mariana que passará a casa de Jacutinga para o nome de Yolanda. Egídio revela a Marçal que contratou Damião para pegar o capataz. Norberto deixa Mariana cuidando de sua venda e vai atrás de Jacutinga com seu Rashid. Marçal garante a Egídio que não atirou contra o patrão. Lu deixa claro para Bento que não quer se envolver com ele. Aurora volta para sua fazenda sem a companhia de José Inocêncio. José Inocêncio está andando a cavalo quando se surpreende com a presença de Inácia, que repreende os pensamentos do coronel. Egídio desfarça quando Eliana avisa que Marçal desapareceu. Pitoco avisa a Sandra sobre a expulsão dos trabalhadores da roça de Egídio. José Inocêncio vai em direção ao pé de Jequitibá. Joana fica preocupada com o sumiço do marido. Tião não atende a orientação de Sandra e João Pedro de deixar a roça de Egídio. Inácia reza para pedir proteção a José Inocêncio. Egídio oferece emprego a Damião. Teca fica mexida com o beijo de Pitoco. Por enquanto, é só isso. Se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.